Por volta das 3 horas e 50 minutos, o homem de aparência jovem arrombou uma loja de roupas e confecções na Avenida Faria Pereira, 3698, no bairro São Cristóvão, em patrocínio. O ladrão, demonstrando técnica, forçou a porta de vidro temperado, quebrou a fechadura e entrou no estabelecimento de onde furtou dezenas de peças de roupas masculinas, camisas, camisetas, polos e calças. E depois surgiu deixando prejuízo para a proprietária da loja Império Modas. O criminoso, de aparência jovem, usava blusa de capuz e boné e tem aproximadamente 1,65m a 1,70m de altura. A comerciante, que se desdobra na lida diária, também trabalhando na limpeza de ruas, está indignada e pede ajuda para quem tiver alguma informação passe para a polícia, principalmente ainda nesse período de flagrante. É isso mesmo, a gente fica muito triste pelo acontecido, porque a gente luta tanto para conseguir ter as coisas, batalha demais, e entra uma pessoa dessa na sua loja, leva as suas mercadorias e eu acho que vai ficar por isso mesmo. E o pior de tudo que você, além de empresária, também é uma funcionária pública que trabalha aí, inclusive varrendo ruas na cidade. Isso, é verdade. A gente levanta cedo, sai para trabalhar, luta o dia inteirinho para uma pessoa dessa e entrar e ficar por isso mesmo. O ladrão aqui, ele entrou de que forma na loja? Ele entrou pela porta da frente, arrombou a porta. Entrou, escolheu o que ele quis levar, levou a maioria das coisas que foram levadas, foram roupas masculinas. E assim, o que eu dei falta, né? Mas eu já notei que está faltando mais coisas, algumas peças femininas também. E o prejuízo para a pessoa que trabalha na lida diária aí, com muita dedicação? É, o prejuízo é grande, né? Porque assim, tudo que tira da gente faz falta, isso é uma forma de eu estar ganhando uma renda, né? Então, se me tirou, eu não vou ganhar essa renda mais, né? Então, se me tirou, eu não vou ganhar essa renda mais, né?